Mas esse é o DJ Tubas O tubarão do eletrofunk Aê Patrick DJ O cara do abacaxi O DJ Carlos Henrique é o DJ da cachorrada Vem vendando surra de bumbum Vem vendando surra de bumbum Vem vendando surra de bumbum Tu vai sentar pro DJ Mas vai sentar fumando um Vem vendando surra de bumbum Vem vendando surra de bumbum Vem vendando surra de bumbum Tu vai sentar pro DJ Mas vai sentar fumando um Vem vendando surra de bumbum Vem vendando surra de bumbum Vem vendando surra de bumbum Tu vai sentar pro DJ Mas vai sentar fumando um Ela chega com a amiga no meio do baile, descendo e subindo, chamando atenção Que novinha saliente, ai meu Deus, que popotão Que novinha saliente, ai meu Deus, que popotão A partir de agora vai começar a competição Vem vem tá louçura de bumbum Vem, vem dando surra de bumbum Vem, vem dando surra de bumbum Tu vai sentar pro titim, mas vai sentar fumando Vem, vem dando surra de bumbum Vem, vem dando surra de bumbum Vem, vem dando surra de bumbum Tu vai sentar pro titim, mas vai sentar fumando Obrigado.